Música Todos os dias ele deu uma ordem de batizado O Senhor vai trazer-nos aqui a Mariada Uma constância Oh, happy day Oh, happy day When Jesus washed When Jesus washed When Jesus washed When Jesus washed Jesus washed When Jesus washed Wash my sins away Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day Maria, eu te baixo. Ele me ensinou como viver, e ele me ensinou como viver, e ele me ensinou como viver. Ele me ensinou como viver, e ele me ensinou como viver. Ele me ensinou como viver, e ele me ensinou como viver. Ele me ensinou como viver, e ele me ensinou como viver, e ele me ensinou como viver. Ele me ensinou como viver, e ele me ensinou como viver, e ele me ensinou como viver. Ele me ensinou como viver, e ele me ensinou como viver. Ele me ensinou como viver.